Simbora, vai! Mauro, isto aconteceu na rua Rodrigues de Aquino, no centro de João Pessoa, por volta aí das 6 da tarde. A dona Edivânia Dunga da Silva saía do seu trabalho e ia se encontrar com o seu marido, assim como ela fazia diariamente. Até que, no meio do caminho, não tinha uma pedra, tinha um casal. O casal que chegou e abordou a dona Edivânia. O camarada colocou a faca no pescoço dela. A esposa do camarada, está parecendo aquele casal, Bonnie e Clyde, unidos pelo crime. A esposa do camarada colocou a mão por debaixo da camisa e anunciaram o assalto. Levaram o celular da dona Edivânia, levaram a bolsa dela e ainda tiveram a ousadia, Lauro, de escavacar a bolsa da mulher, tirar o cartão de passagem. Diga, está aqui para a senhora do Minha Pé, leva o cartão de passagem. Mas, veja, só que os nossos policiais estavam, como sempre, de antenas ligadas e conseguiram interceptar este casal que foi trazido aqui para a primeira DD do bairro de Cruz das Armas. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi. Estudo, eu ia subindo e eles me abordaram. Ele colocou uma faca no meu pescoço e ela ficou com a mão embaixo da brusa e anunciaram o assalto. Em seguida, ela desceu como nada acontecesse com a minha bolsa. Mas ela não estava armada não, era só o Miguel, né? Era. Ele, sim, estava armado. Macaxeira está mostrando aí a faca que estava com o camarada, não é? Tem também um dinheiro trocado. O que foi que eles levaram da senhora? Levaram o meu celular, levaram a quantia de 270 reais e outros documentos que eles extraviaram, com certeza, no caminho. Na hora, o que foi que eles disseram? Como foi a abordagem? Ele me mandou no olhar para a cara dele, disse o nome comigo e se eu ficasse olhando para ele, ele me matava. O negócio está perigoso, mas a polícia está de antenas ligadas para coibir esse tipo de ação. Vamos começar aqui com o delegado, doutor Marcos Vasconcelos. Doutor, quando o casal, estou apelidando eles de Bonnie e Clyde, vieram aqui para a delegacia, o que foi que aconteceu? Aqui está com a notícia da prática de um roubo qualificado. Eles estão sendo autuados em flagrante delito como incursos nas penas do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena de 4 a 10 anos de prisão, além das qualificadoras do parágrafo 2 do mesmo artigo, já que o crime foi praticado por duas pessoas e usando arma para fazer a grave ameaça contra a vítima. Então, estão sendo autuados em flagrante, vão para o presídio Roig, ficar à disposição da justiça, serão julgados, com certeza serão condenados por esse crime. Ao chegar e serem ouvidos pelo senhor, eles confirmaram a prática do assalto? Eles ainda negam a prática do roubo, mas é um álibi, não existe justificativo, já que com eles foi apreendida a bolsa da vítima. Apenas faltando a quantia de dinheiro que a vítima disse que tinha na bolsa, e um aparelho de telefone celular que, no intervalo entre a execução do roubo e eles serem presos em flagrante, eles geram destino a esse valor em dinheiro e a esse aparelho de telefone celular. Mas a bolsa da vítima, com todos os documentos da vítima, com todos os pertences da vítima, foi apreendida em poder de ambos. E o casal foi identificado, Lauro. Ele, Alexandro Marinho dos Santos, de 20 anos, e ela, Jadiene Félix, de 25 anos. Eles não quiseram falar com a gente, e aqui está a guarnição do primeiro batalhão que fez a prisão de Boni Cláudio, trazendo eles aqui para a primeira DD. Não é isso, Tenente? Exatamente. Nós estávamos efetuando rondas no centro de uma pessoa e, ao chegarmos para a Lagoa, fomos acionados pelo solicitante, que vinha a ser o esposo da vítima, dando conta que ela havia sido assaltada por duas pessoas, sendo uma morena, trajando roupa de cor rosa, uma saia de cor escura, e uma segunda pessoa, um moreno, que acompanhava. E nós colocamos ele na viatura e efetuamos umas rondas no perímetro e localizamos esse casal na Rua da Areia, próximo ao desantandar, já no finalzinho. Muito obrigado, parabéns pela ação. Macaxeira, dá uma geral para mostrar aqui a guarnição do primeiro batalhão que ajudou a subtrair dois indivíduos do mundo do crime. Vitor Freitas, parou aqui na clube. E macaxeira, mostra. Macaxeira é... Vida aí, mostra a macaxeira. Não é não? Ah, pá, não é fraco, não. Agora vou dizer um negócio a vocês. Os caras fizeram o assalto e foram pousar de bacana aí. Rapaz, não deu outra. Primeiro batalhão não brinca em serviço não, amigo velho. Não, brinca não. Foi gradenal e acabou. E a hora tá vindo simulando. Olha que truque velho, que truque antigo. O truque, esse é o novo. O truque, olha. Até eu me espantei agora.